E ae pessoal, beleza? Kawan falando aqui para mais um vídeo Dessa vez é a tão esperada Copa com vocês Inscritos no meu canal Então pessoal Vamos jogar Copa Libertadores Como eu havia dito no trailer Mas antes de ir Quero mostrar o time E suas numerações Só para vocês analisar Um pouquinho mesmo Aqui ó O logo não ficou essas coisas Boa não, excelente Mas dá, dá Dá Espero que vocês Não se preocupem com isso Agora vamos ver aqui os dorsais Aqui ó, vocês veem Ícaro, Vapu Gamer, Júnior Santos Kerrissu Felipe, Naruto Fute Felipe Gameplay, Caio Droid, Ana Gamer Vitor Kelvin Leandro Souza, João Player Gesiel FF Pro Antônio Maestro Isaías Kennedy Pedro Variedades Luco Pôs Jogos Cláudio Fute 7 The Game Danilo Andrade Kaique Lima Kaique FF Emerson FTS Marcleo Matheus Alexandre Lucas Teixeira Esse é o time pessoal Esse é o nosso time O time que vai desportar A glória eterna Espero vencer Eu quero muito Vencer Libertadores 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 tem um valor Muito significativo Para mim Na minha vida Eu adoro Essa competição Acima de tudo Pessoal Acima até de Copa do Mundo Podemos dizer Mas vamos lá Falei demais Então vamos Rumo A glória Eterna Pessoal Saiu os grupos Vamos ver Dá para ver aqui Que logo de cara Tem um Rosário Central Nossa Que grupo é esse Hein Ai meu Deus Do céu Time dos inscritos Rosário Central Júnior de Barranquira E Serro Portenho É Não é o grupo da morte Né Vamos ver os outros aqui Grupo A Boca Juniors Guarani Colocó Sona Ixi Só de ouvir falar Dá até um arrepio Cê é louco Esse é o grupo da morte Logo de cara Olha isso Olha esse grupo Esse grupo Tá muito forte Grupo B Atletico Nacional Universidade de Percepción Monagas e Del Valle Flamengo Milionário Espenharol Jorge Ustam O grupo do Flamengo Tá fácil Santos Bolívia Blumen E União Espanhola Palmeiras Nacional Aliança Petroleira E Aliança Lima Tá muito fácil O grupo dos brasileiros O meu não tá fácil Independiente Universitário Olímpia E Deportivo Teatira River Plate Liga de Quito Universidade de Chile Esporte Cristal Esses são os grupos O nosso grupo Pode se dizer Que é o segundo Grupo da morte Mas vamos lá pessoal Simbora Vamos rumo A Glória Eterna Contra o Rosário Central Pessoal Quero todo mundo Aí nos comentários Dizendo Hashtag Eu Acredito Vamos lá Bora ver Quem é que tem Quem é que está bem Pra jogar Aqui ó Deixa eu ver se tem Alguém que está Tando pra baixo Nossa Quem é que é Marcleo Acertando pra baixo Cara Não vai dar pra utilizar Não mano Não me xingue Por favor Não dá pra Jogar com o jogador Com acertando pra baixo Mano Ainda mais com a vermelha Leandro Souza Que aí sou Felipe Cai o droide Ó pessoal Esses pessoal Que vai ficar aqui De fora No banco de reservas Aqui Que não vai estar relacionado Eu posso utilizar Na próxima partida Viu Não fiquem tristes Isso aí A escena que está Com acertando pra cima Vou ter que aproveitar João Players Você entra no Segundo tempo E o meu CFTS Vai sair no segundo tempo Pra colocar o Dano do Andrade Esse é o time Tá tudo pronto Então vamos Pra nossa primeira partida Rumo A glória eterna Que vai sair no melhor A central processão Até o tempo A segunda partida E a parede Eu quero uma Rachul Tewill Mourinho Que vai sair no destination Pómo Tewill Ce受 Teоде Mexica Te Te Aplausos Pessoal, respirem 3, 2, 1 E rola a pelota Começa a Copa Libertadores com os inscritos Vamos lá pessoal, rumo a glória eterna Vamos vencer essa Libertadores Vamos Vamos louco pro jogo Vamos LFF, cara, tu não tá fazendo nada Tu não tá fazendo Nada, mano Ah, véi Tá muito ruim isso Olha o gol que eu tomo Olha o gol Que eu tomo Mano, que vacilo É esse? Que vacilo é esse, ó Caraca, véi Tu tá com a seta pra cima Tu não consegue Desarmar o cara Não consegue dar um passe certo Olha o gol que eu tomo, mano Ah, véi Olha isso, olha isso, olha isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos virar essa partida Mas, dá pra passar Dá pra passar Tô nervoso, tô nervoso Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma Nossa, mano Minha defesa Minha defesa tá vacilando muito nesse jogo Ah, véi Vermelho, mano Que começo é esse? Vai ser muito emocionante Que pancada é essa? Que pancada é essa? Mano do céu Que que é isso? Olha o hícaro Estolaço da vida Ah, barreira Não, não foi barreira, mano O cara chutou muito bem Olha isso, olha essa batida Mano, o cara O cara meteu a bomba, mano Olha Nossa, mano Que começo é esse? Ah, véi O que tá acontecendo comigo, mano? Acho que o problema A minha defesa é eu Boa 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 Para Ali Ali Ah, mano Eu ia chutar, véi Eu tinha arrumado pra chutar, mano Bora, Ligueiro Atrás Olha, que beleza Olha a liberdade que os caras dão, mano Olha na frente Pô, mano Essa equipe de rodada central é chata, véi Essa equipe de rodada central é chata, mano Ah, não, mano Ah, não, véi Ah, não, mano Ah, não Ah, véi Que seguinte Não, primeiro tempo desastroso, mano Primeiro tempo desastroso, pessoal Me desculpem O que é que foi isso, véi? Foi um desastre total, mano Foi um desastre total, véi Eu vou para o segundo tempo Vou fazer algumas alterações, pessoal Está bem? Pessoal Fiz algumas alterações aqui, ó Eu tirei o Emerson FTS Coloquei o Danilo Andrade Tirei O GZUFF PRO E coloquei o CloudFoot7 Mano O GZUFF PRO Tá vacilando muito Nada, nada Com o GZL, viu GZL Nada, nada com você Mas Tá dando os vacilos aqui, mano Que vai me custar, véi Vai me custar muito caro isso no futuro, mano Vamos lá Segundo tempo Contra o Rosário Central Que Deus nos ajude Vamos lá, pessoal Até agora Nada Vamos lá Isso, boa 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 Boa, Victor Kelvin Boa, Victor Kelvin Gizanária Gizanária Padre Lina Andrade Gizanário chegou antes Esqueci de falar que o Antônio Maestro está de óculos, viu Antônio Maestro está de óculos Não me pergunte o porquê É por causa que Minha imaginação disse isso Vamos lá Bora, Danilo Andrade Bora, Danilo Andrade Bora, Danilo Andrade Zayas Kennedy O goleiro tinha Soltado Mano Tá horrível isso aqui hoje Boa Ah, onde é que foi falta isso, cara? Onde é que foi falta isso? Pelo amor de Deus Ah Onde é que foi falta isso? Pelo amor, velho Pelo amor, mano Pelo amor, velho Eu acho que eu jogo muito melhor Sem Essa fisicã, mano Não é por nada não Mas eu jogo muito melhor Sem essa fisicã, mano Quero pressão Ai, meu Deus Bora, Danilo Andrade Bora, Danilo Andrade Bora, Danilo Andrade Quase Olha esse lance O goleiro não pegou Pensei que ia ser escanteio Mas não foi nada Vou fazer a substituição A última O que que eu tiro? Ocupo jogos Vou tirar você Vou dar um descanso pra você, cara Eu vou Fazer o seguinte Eu vou Eu sou louco Eu sou louco Vai ficar aqui O Leandro Souza O The Game vai jogar aqui, ó Pelo meio Pelos lados Meio e lados Bora ver se eu pelo menos Não fico com saldo negativo, né Quero fazer um gol pelo menos Pra ficar com zero De saldo Bora ver a esquerda Carrega Bora Danilo Andrade Aí tá se movimentando muito bem Olha o chute Não, mano Ai, meu Deus do céu Eu tô gostando da movimentação do Danilo Andrade Mesmo ele jogando Muito pouco Mesmo que eu Tô colocando ele no segundo tempo A movimentação dele tá muito boa Vamos lá, pessoal Agora eu vou jogar sim a Facecam, pessoal A Facecam parece que me atrapalha Tá bem? Pessoal, o próximo jogo é contra o Junior de Barranquilha Fora de casa É, pessoal É um adversário um pouco mais difícil Mas eu confio no nosso potencial Vamos lá, pessoal Começa o nosso segundo jogo deste episódio Pode ser o segundo e o último E começa a partida Vamos ver como é que vai sair As duas equipes Espero que... Ah, já deu mole Já deu mole Olha isso, véi Já deu mole logo no início Eu tô ficando com raiva, véi Vamos Não deixa esse espaço, não Olha isso, mano Ainda bem que o cara foi Foi burro e jogou a bola pro lateral, né? Vai, vai, calma Vai, vai de novo Faz besteira de novo, calma Faz besteira de novo Olha que beleza, hein? Que beleza Se não fosse ciclo naquele lançamento Eu não sei quem seria, né, mano? Ou a LANGAME007 também Bora, Vitor Kelvin Para Toca ali Toca Ah, mano Era pra ter tocado Era pra ter tocado, mano Isolei a bola, véi Eu sou burro, sou burro Eu sei, mano Tocar ali Isso, The Game Passa Passa I, acompanha ele, não Ninguém acompanha ele Boa, The Game Esse goleiro é bom, mano O goleiro do Bora, The Game Bora, The Game Nossa, véi Minha, nossa, véi Mano, eu fiquei desnonchado Como assim eu errei esse gol, mané? Caraca Como eu errei aquele gol? Mas é isso, né, mano? Vou fazer algumas substituições aqui, mano Vou aproveitar e mudar a formação também Tô sentindo o meio muito fraco, véi Nesse time Só os pontos ali avançam, mano Então eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar alguns jogadores aqui E vou ver como é que fica o time, mano Só deixa eu ajeitar aqui Primeiro os jogadores aqui Mano, eu não sei qual formação esse time vai se adaptar melhor, véi Eu realmente não sei Fiz alguns amistosos, mas Não testei muito a formação Não testei muito essa formação, véi Fazer algumas substituições aqui Leandro Souza João Pleis Pessoal que tá saindo aí Por favor, não me xingue nos comentários, viu? Eu preciso dar chances pra todo mundo Porque senão o pau vai quebrar Infelizmente é isso, pessoal Não fiquem com raiva de mim Por favor Eu espero que não Vamos Boa, Daniel Andrade Boa, Daniel Andrade Boa, Daniel Andrade na trave Meu Deus do céu Quase Boa Boa Marca 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 Isso demorou um século pra chegar na bola, véi Eu não vou tomar um gol assim não, né, mano Eu treinei um milhão de anos Pelo alto Ah Ah, mano Eu e minha boca, mano Eu e minha boca, véi Só fui eu falar que ia tomar gol Aí acontece isso Ah, véi Nossa, mano Do céu, véi Como é que vai ficar essa situação minha Depois disso, mano Eu não posso perder, véi Eu não posso perder Ah Mano, olha isso, mano Tinha dois zagueiros ali Os dois não fizeram nada, mano Só subiu um, véi Que que é isso? Olha, ó Ele teve toda a liberdade do mundo Só colocou o pezinho na frente e fez o gol, ó Mano Pelo amor de Deus, véi Boa, Leandro Souza Chuta Não, 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 não O que é que eu fiz, véi Ah, véi Bora lá, bora lá, bora lá Respira Inspira Ah, não Dani, Leandro Ah, de cara Era pra até apertar do X, mano Boa, Leandro Souza Eu acredito Tá acabando Mas eu acredito Vai, Leandro Souza Chuta 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 Quase, mano Defesa do goleiro, véi Defesa do goleiro, mano Ainda dá É escanteio Ainda dá Eu confio Vamos Bora, bora Leandro Souza Pedro e Variedades Chuta Chuta Ah Ah, véi É gol nosso É gol nosso Vibra, vibra aí, pessoal Eu quero geral nos comentários comemorando esse gol, pessoal Finalmente Gol Gol Vamos acabar Ainda dá tempo Será que dá tempo? Dá tempo? Dá tempo Vai, 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 vai Final de jogo Foi eletrizante Foi emocionante Eu queria uma vitória Eu queria, né, mano Mas Felizmente, Libertadores é isso, mano Libertadores é pegado, mano Libertadores é Libertadores Tenho que me atentar a isso Ah, mano Próximo jogo é contra o Serro Porté O Serro Porté é um adversário muito difícil, véi Como é que eu vou fazer pra vencer esse time, mano? O Serro Porté é um dos maiores times do Paraguai Eu vou pensar na estratégia, pessoal Eu vou pensar Quero ver a fase de grupos Como é que tá A nossa tabela, no caso, né Que a gente tá no grupo H, se eu não me engano, né Bora ver Vamos ver aqui Detalhes de grupo Fase de grupos Então, em penúltimo lugar Subimos uma posição Dá, pessoal Não tem ninguém ainda fora Todo mundo deixou essa classificação ainda Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Então eu vou indo Valeu, falou E fui!